A vida não é possível sem antagonismo. Se você ousar se destacar em alguma coisa, prepare-se para enfrentar os exércitos dos que não estarão satisfeitos com você. Ou porque realmente discordam de sua maneira de viver, ou porque admiram em segredo as suas conquistas e gostariam de ocupar o lugar que você ocupa. É regra da vida. Não é possível alcançar o melhor de si sem esbarrar na rejeição dos outros. Maturidade é saber compreender os antagonismos como parte inerente aos processos que nos permitem evoluir e ser quem somos e seguir adiante. Se quiser viver sem desagradar, sem despertar rejeição, é provável que você terá de se adaptar a uma versão bem limitada de si. O que seria um grande prejuízo, considerando que a realização humana consiste em exatamente viver para alcançar o melhor que Deus criou em cada um de nós.